Salve rapaziada! O pai tá gravando! Uhuuu! Fica todo mundo aliado! Tamo saindo ali do rolezinho que teve rapaziada! Tô indo embora ai com meu camarada Luizinho Ó! Meu Deus do céu! CGZero é foda! Tá maluco! Tamo indo embora agora Já é nove e meia Indo pra casa E o caralho Lembro que o original dá um estouro Devei que vai pra casa agora? Vai! Vesteira, anda O caminhãozinho parado é o perigo E o senhor do céu gosta pouco O caminhãozinho parado é o perigo Rapaziada do céu, tá uma friaca, mano O caminhãozinho parado é o perigo O caminhãozinho parado é o perigo O caminhãozinho parado é o perigo Que frio O caminhãozinho parado é o perigo O caminhãozinho O caminhãozinho parado é o perigo Quase chegarei em casa Quase chegarei em casa Quase chegarei em casa Quase chegarei em casa Quase chegarei em casa